E aí eu comecei a perceber que eu sou ansioso, comecei a perceber com a terapia mais frequente, ansiedade era uma coisa que eu não sabia, TDAH eu sei há muito tempo, mas a ansiedade foi agora. Mas você foi realmente diagnosticado? Eu fui com transtorno de ansiedade generalizada, TEC, né? E com TDAH, eu já sabia há uns 15 anos atrás, uma psicóloga que eu tive por pouco tempo me disse, mas eu, como bom TDAH, me esqueci, né? Explica aí, então. O que é o TDAH? Do ponto de vista de quem passa por isso, que é isso que você também fala na... O TDAH, é, o TDAH, um pouco de informação também que eu coloco na peça, mas o TDAH é, quem é, é neurotípico. Ele tem, os neurônios dele são alocados de maneiras diferentes do que um cérebro padrão, não vamos dizer normal, né? Mas padrão. Então, o lóbulo frontal de quem é TDAH tem mais neurônio do que costuma ter um cérebro. Então, ele faz com que, aí o lóbulo frontal é responsável pelas ideias, o que ajuda muito porque eu tenho muitas ideias por minuto, a TDAH geralmente, só que ele migra de uma ideia para outra muito rapidamente nesse um minuto, nesse tempo. E aí que está o problema, porque também o lóbulo frontal é responsável por organizar o teu planejamento, as tuas coisas para fazer, esse senso de tempo, assim, também é aqui. Então, ele fica caótico numa parte de organização, mas ele fica criativo. Então, você não consegue ser um criativo produtivo, entende? Você acaba sendo um criativo perdido, que não vai conseguindo desenvolver as suas coisas e os seus projetos.